Eu quero te perguntar uma coisa, porque você é um cara muito polêmico e tudo mais, você já passou perrengue com algum serviço, às vezes não sei como eu vou entregar, ou então mesmo entregando certo o cliente pra ele não tá certo? Ah, diversas vezes, isso aí! Qual que é o maior perrengue que você passou? Hum, são tantos, são tantos, ó, já teve perrengue aqui, principalmente com agência de publicidade, porque os caras de agência acham que são os melhores do mundo e na verdade é uma grande parte, não generalizando, mas a grande parte é uma de merda. Ok, eu e você somos formados de publicidade. Então, mas é uma ruma de inútil, porque assim, eu acho assim, o cara pra saber, porque a maioria dos publicitários é publicitário de mídia online, né, é Instagram, é Facebook, YouTube, pá, porra, o cara pra saber como é impresso o material, como ele vai ser feito, instalado, ele deveria, deveria ser obrigatório, olha uma dica aqui pras universidades, no curso publicitário, design gráfico, deveria ser obrigatório fazer um estágio de seis meses, pelo menos em uma gráfica, pro cara entender como é que fecha um arquivo, como é que vai imprimir o arquivo, aproveitamento, como é que vai ser feita a instalação, porque o cara tá lá no mundinho dele, dentro da salinha no computador, ele acha que montou o bagulho lá, manda, o cara não sabe nem o quanto é a tabela para o Antônio. É, a galera, entendeu? Aí eu já passei muito foco com isso com a agência, porque os caras mandam, a gente diz, pô, não vai ficar legal, cara, não, pode produzir. Aí a gente, porrada na produção, quando vai fazer a instalação, o cliente final lá dele chega e diz, pô, mas não tá não com o que eu queria, eu diga aí, felizmente eu avisei. É, isso aí leva um gancho interessante, que é, nem sempre a pessoa formada na área quer dizer que ela é mais técnica pra fazer aquela ação. A gente sabe que muitos profissionais da comunicação visual não são gente que são formada nisso, né? E muita gente que é formada nisso são gente, certamente as pessoas que não sabem o que fazer, né? Eu vou arrumar um problema agora. Tem muito pedreiro melhor do que engenheiro e arquiteto aí formado. Ó, então. É, porque o cara tá lá no dia a dia, pô, é a mesma coisa aqui. A pessoa tem que estar no dia a dia pra entender, pra saber como é, ter o feeling do negócio. Não é você chegar e vão montar. Não vai. Ó, eu trabalho com comunicação há mais de 15 anos. Entre funcionário, manutenção, impressão, designer. Eu, até hoje, eu sou um inútil em instalar adesivo. Eu não sei instalar. É difícil, eu já tentei. Eu não sei instalar um adesivo perfurado. Já fiz curso e não consigo. Pronto, já desisti. Não dá, não dá pra mim. Não dá pra mim. Não dá pra mim pra mim. Já não dá pra mim. Entendeu? Eu fiz um curso que é a Primax, deu um tempo desse aí. Pô, não consigo aprender. Até porque, pro cara ser instalador, ele tem que ser uma pessoa paciente. Coisa que eu, graças a Deus, não sou, não. Isso aí passou longe de mim. Só pra finalizar, eu já tive tanto problema com o cliente. O pessoal, como pessoa, é gente boa. Mas cliente é cliente. Já cheguei a devolver dinheiro. Depois do serviço pronto, eu ia dizer, meu lindo, vamos fazer o seguinte. A gente continua o mesmo, os amigos. Quando você tiver serviço, você manda pra qualquer outra pessoa. Não precisa mandar pra mim, não. Aí o pessoal faz, você tá rico. Eu digo, não, não é que eu tô rico, não. É que eu ficar fazendo trabalho e tendo o que eu ia fazer, não vai me ricar. Então, eu prefiro não fazer. Tchau. 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 Tchau.